E será que Lakers A Hora de Vencer é a série que o Lakers merecia ou será que foi uma série decepcionante? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica da série Lakers A Hora de Vencer. E chega ao fim a série Lakers A Hora de Vencer, mais nova série da HBO focada no time do Lakers, super campeão e que mostra o começo dessa história, o começo dessa jornada, como o time foi reunido, como eles ganharam o primeiro título deles e isso é uma história que eu acho super interessante, principalmente porque ela é contada pela HBO. Não que os outros streamings nem outros canais de TV não pudesse contar essa história de uma forma super interessante, é só você ver o Last Dance que é uma série que é feita pela Netflix e que é muito boa, tem crítica aqui no canal inclusive, vou deixar no fim do vídeo para você ver, só que é uma série completamente diferente, enquanto o Lakers realmente é uma série com atores interpretando pessoas reais, em The Last Dance ele era uma série documental, então você tinha passagens dos acontecimentos e os próprios jogadores ali falando sobre aquele momento que eles estavam vivendo, são duas premissas diferentes e duas formas diferentes de contar uma história, não existe uma forma certa de se contar uma história, existe a forma boa de se contar, se tiver um bom diretor, um bom roteirista, uma pessoa que saiba como conduzir essa história, não importa qual história você conte, ela vai ser boa independente do formato que você escolha. Em Lakers, a hora de vencer, eu acho que esse é um primeiro fator super importante, o, a qualidade da HBO. Quando você coloca o símbolo da HBO, você já espera uma qualidade alta, porque a HBO entrega isso em todas as séries. Ele pode ter um erro aqui ou ali, mas a qualidade acima da média, isso é inegável em todas as séries que o canal faz. E aqui eles não deixam a desejar nesse ponto. A parte da direção, a parte da fotografia, da trilha sonora e da escolha estética de como contar essa história, eu achei simplesmente fantástico. Desde o ponto, desde o começo, onde eles conseguem trabalhar perfeitamente a ideia da quarta parede, porque todos os personagens aqui quebram a quarta parede e conversam com você o tempo inteiro, mas não simplesmente quebram para explicar uma jogada ou quebram para explicar alguma coisa específica. Eles quebram para realmente conversar com o público, às vezes com uma piada, às vezes com um olhar. Dessa forma, até parece que quando eles estão falando com a tela, eles estão falando com você. Eles estão realmente interagindo com você como se ele quisesse que você desse a sua opinião sobre aquela cena. E isso é muito bom, porque numa série que os acontecimentos já aconteceram, você meio que já sabe para que caminho algumas coisas vão levar, essa interação faz com que você fique mais vivo dentro da série, algo que eu acho super interessante, algo que eu acho interessante ainda mais da forma como eles trabalharam. E eu também gostei da forma que eles trabalharam, porque não uso o tempo inteiro. Não é um Deadpool que o tempo inteiro quebra a quarta parede e fala com você para fazer piada. Está mais para um House of Cards, onde ele quebrava a quarta parede e falava com você em momentos específicos para te colocar na história também. Isso é muito bom, porque a quebra da quarta parede é um recurso que eu gosto bastante, mas é muito difícil de se fazer, vai ficar bom. E principalmente, se você faz o tempo inteiro, acaba ficando enjoativo. Tem que usar no momento certo. Esse é um dos fatores que me agradou muito. O mesmo vale para a parte da fotografia e da reconstrução de época. Porque a série se passa num momento onde a forma que se filmavam as coisas era diferente. A forma como o mundo vivia era algo diferente. E você sente isso em cada momento. A fotografia te coloca lá dentro, através de excelentes cenários, excelentes figurinos e como ele mostra as pessoas que estão vivendo ali. Isso faz com que você entre nesse momento que eles estão vivendo, nos anos 70. O mesmo vale para a forma como eles escolheram filmar a série, que também entra um pouco na parte da fotografia. Eles sempre colocam ou imagens de TV, ou eles escolheram um granulado, ou escolheram uma forma de se filmar, mas com estética um pouco diferente, que fazia com que realmente te parecesse que fosse uma filmagem nos anos 70. E isso foi bom, tanto para a série como um todo, porque ela ajuda mais ainda a te ambientar no momento em que a série está passando, te coloca lá e você parece que tudo aquilo é vivo e nada é fake, tudo parece que realmente aconteceu ali, te coloca dentro da série e mais um fator fundamental. Em tudo isso, ajuda alguns momentos e algumas transições dos poucos jogos de basquete que tem na série. Esse é um problema que eu vou falar mais na frente. Mas, quando tem poucos jogos, por eles usarem uma estética muito boa, essa coisa do granulado, essa coisa de colocar nos anos 70, até que quando eles querem usar algumas imagens reais do jogo que aparece na série, em pequenos frames, em pequenas coisas, até isso fica natural e fica muito bem feito. Inclusive, outra coisa que ajuda a colocar muito nisso é a trilha sonora. Tem toda a trilha sonora da série que tem músicas muito boas, muito legais de se ouvir e que funcionam para a série, que também ambientam, mas o que também ambienta muito nos anos 70 é volta e meia aquele blues, aquele jazz que eles colocam em pequenos momentos que também te colocam totalmente no mundo que eles estão vivendo e ajuda até a criar um clima, dar uma coisa diferente para a série. Eu também gostei dos atores da série, vale a se destacar. Eu não acho que tem nenhum ator que eu destacaria como esse cara está fantástico, esse cara, nossa, ele merecia um prêmio por isso. Mas todos conseguem mostrar muito bem quem são os personagens. O carinha do Jabá sendo um cara mais sério, tendo seus momentos mais divertidos na parte mais pessoal e tendo o Magic Johnson, que é um cara que você mostra ele como protagonista da série, algo que eu acho que seria muito difícil de não mostrar, porque apesar da série se chamar Lakers e contar a história da hegemonia do Lakers, é a mesma coisa do Last Dance. Você não tem como ter um Michael Jordan na série e não querer que a série meio que foque nele, porque apesar de ele não ser o único do time, apesar de o time inteiro ter uma importância muito grande, quando você tem um cara como esse e você precisa de um protagonista para a sua série, para ela poder conduzir, você não pode ficar jogando para todo lado, acaba que era inevitável que fosse para o Magic Johnson, que era o grande jogador daquele momento, que seria o grande jogador, a grande revelação daquele momento. Com isso eu acho natural até que ele seja o protagonista da série. Eu gostei do ator, ele tem um carisma, eu gosto dele, ele às vezes até irrita um pouco, mas eu acho que ele está tentando puxar mais a personalidade do Magic Johnson, mas não é um ator ruim, é um ator bom que funciona assim como todos os atores, inclusive o ator do Dr. Buzz, que é o John C. Cayley, eu vou colocar o nome dele certinho aqui, que é um ator que é muito conhecido por comédia, e ele conseguiu trazer uma parte dramática que me agradou bastante aqui, a parte dos atores também é boa, não tem nenhum super destaque para mim, nenhum que eu falaria esse cara aqui mereceu um Emmy, por exemplo, mas são vários atores que fazem bem o seu papel. Então, tecnicamente a série é muito boa, um roteiro que consegue ir conduzindo bem a história em certos pontos, principalmente porque era uma história muito difícil, mas aí é que começam a entrar os problemas da série para mim. Primeiro problema da série seria o que eu falei atrás, envolvendo a parte do basquete. Ó, eu entendo que a série não quis focar simplesmente no basquete, não quis mostrar só o time campeão, mostrar a irmandade dele de como funciona, ele quis mostrar isso, ele quis mostrar a parte mais política de como funciona o Lakers, por isso que o segundo protagonista da série, junto com o Magic Johnson, é o chefe, o dono do Lakers, a série começa com ele comprando o Lakers. Então, eu entendo esse ponto, eu entendo que eles queriam mostrar várias coisas, é super interessante mostrar os outros treinadores, como funcionou a trajetória deles, como funcionou, só que eles esqueceram de um ponto principal nessa série, o basquete. O último episódio, eu gostei muito do último episódio, achei que eles conseguiram fazer com que, através da sua filmagem, através da parte de como eles dramatizaram a parte do basquete, ficou super interessante, de uma forma muito diferente, que eu não tinha visto eles filmarem assim um basquete, com uma estética diferente que funciona muito bem, e consegue te colocar no jogo. Mas esse jogo é o único que faz isso, a série tem 10 episódios, onde apenas o último, o basquete é importante. Todo o resto, o basquete é importante, tem sua relevância, mas assim, eles treinando, você vê eles jogando muito pouco, até o episódio 3, 4, é onde começa a temporada regular da NBA. Quando começa a temporada da NBA, você vê 5 jogos, no máximo, no máximo, no máximo, vai ser 5 jogos. Isso é muito ruim, porque você poderia sentir mais a pressão, sentir mais como funciona a temporada. Volta e meia, eles vão dando informações sobre a temporada, ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar o outro jogo, mas você não entende, quem não acompanhou os Lakers, quem não sabe que momento histórico eles estão vivendo, não sente aquele sentimento por aqueles jogadores, porque você não vê nada aquilo. Para você ter uma noção, você vê mais tempo de basquete do Magic Johnson e o Karim na parte do All-Star, do que nele como Lakers jogando de verdade. Isso é um grande problema da série. Faltou basquete numa série de basquete. Eu acho super interessante, super relevante mostrar todos os personagens em volta, mostrar a parte de marketing, como foi essa parte que o Lakers também revolucionou dentro do basquete, mas a série não poderia, não deveria ter sido só isso. A parte do basquete é fundamental, é o que motiva as pessoas a verem, elas querem ver o Lakers, o time, então mostre mais. São 10 episódios, então mostre mais, dê mais tempo para a gente sentir aquilo. Você sente no final o jogo, porque é legal, é muito bem feito o último jogo, mas não pela emoção que você tinha pelo campeonato, porque se você não acompanhava o Lakers, você nem sabe o que estava acontecendo no campeonato. E esse problema envolve um problema micro, de algo que é gigantesco na série, que é o que a série quer mostrar. A série é boa, a série é muito boa, com, como eu falei, ótimos atores, tecnicamente fantástica, a HBO mostrando seu máximo, e um roteiro bem escrito, que consegue amarrar várias premissas, e ficar coerente e interessante durante a série. Mas mesmo assim, não precisava contar tudo de uma vez numa temporada. Só para você ter uma noção, nessa temporada a gente tem, toda a revolução de marketing do Lakers, a gente tem toda a parte de um novo presidente, que não tem nada a ver com o basquete, e comprando um time, você tem toda a parte dos treinadores, e da parte do conselho do Lakers, envolvendo desde o Jerry, passando pelo Pete, passando pelo Paul, envolvendo até o Jack. São vários personagens que são introduzidos e colocados ali, e ao mesmo tempo você ainda tem, todo o drama do dono com a família dele, a filha dele, que futuramente vai ter uma super importância, e você ainda tem um time, você tem todo um time que está se desenvolvendo, a relação deles, a forma como eles viram amigos e irmãos, e vão brigar por aquele título. Só que são tantos personagens, que por exemplo, o Norm, o Norm é um personagem que ele é introduzido no começo da série, ele parece que tem uma super relevância, uma super amizade com o Magic, e isso nunca acontece, e você não sente a amizade deles. O carinho com o Magic, numa cena eles se odeiam, na seguinte você tem que aceitar que eles se gostam, por quê? Porque você tem que aceitar, porque a série está mostrando tanta coisa ao mesmo tempo, que você não entende a amizade deles. O mesmo vale, por exemplo, para o Larry Bird. Larry Bird tem uma grande função nessa série, que é ser o grande antagonista do Magic e Johnson durante toda a temporada. Mas você não sente isso, por quê? Porque a série quis mostrar tanta coisa ao mesmo tempo, que na hora que foi desenvolver o antagonismo de Larry Bird e Magic e Johnson, você não sente isso. Você entende porque eles se odeiam, faz um sentido ali essa rivalidade, mas você não entende. Até a ideia do Celtic ser um grande rival para o Lakers, é uma coisa que é jogada na tela, e nunca realmente desenvolvida de uma forma interessante, mesmo com o Jerry na série, mesmo com o personagem, mesmo com o ex-jogador Jerry, sendo interpretado ali na série, tendo uma importância contra o Celtics, e o Larry Bird ser dali contra o Magic, nada disso é bem desenvolvido. Então, esse é o grande problema da série, que faz com que ela não seja incrível, perfeita, tanto que não deixa nem tão ansioso para ver uma segunda temporada que vai ter. É uma série muito boa, muito acima da média, que vale o seu tempo, mas que eu acho que, se tivesse se organizado melhor, se tivesse contado menos histórias, focado em menos histórias, talvez ela seria muito mais coesa, muito mais coerente, daria muito mais tempo para a gente se ligar no time de basquete, que é o Lakers, se envolver com quem seriam os atos dessa série, e que é algo que não acontece tanto. Você se importa com eles, você quer ver mais deles, mas a série, infelizmente, não mostra todo o potencial que ele podia ter, nessa primeira temporada, pelo menos. Concluindo, Lakers Hora de Vencer é mais um acerto da HBO, tanto tecnicamente, como na parte até de atuação. Uma atuação que funciona bem, ninguém está fantástico, como eu falei, mas todos funcionam bem em tela, e tecnicamente uma série que funciona muito bem, direção, roteiro, fotografia, trilha sonora, e de uma história que vale a pena ser contada e ser vista, mas, como eu falei na crítica, não é uma série perfeita, e tem vários problemas que me incomodam, principalmente pela falta de basquete, que deveria ter tido mais na série, e por ter tentado contar várias histórias ao mesmo tempo, e com isso, outras histórias que eram mais interessantes, ou foram apagadas, ou foram esquecidas, ou não foram tão bem desenvolvidas, como deveria. E por isso que eu fecho Lakers Hora de Vencer, com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e aí, o que você achou da série Lakers Hora de Vencer? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo, e eu volto no próximo vídeo.